Só que ele foi maldoso porque fez a alavanca. O Luizinho jogou pra trás e ó, Márcio tá chamando socorro. Vai lá o departamento médico do Foz. Não, vai o Maca também, já vai sair a Maca. E esse lateral é um senhor jogador de futebol. O Foz precisa muito do camisa 2, Luizinho. Jorge Prea reclama, vai lá, giz de cola. Eu fiquei parado, seu... Claro que ele ficou parado. Só que ele foi maldoso, né? Deu o corpo, o corpo é forte, o Luizinho é fraco. Aí deu no que deu. Zero Foz, zero cascavel. E o nosso Abelzinho tá mandando fotos aí, né, Abelzinho? Tá pipocando muita curtida, Abel? Tá, né? Passou de 100 já? Quase. Quase, mas também estamos com pouco tempo de jogo, né? Saiu o Luizinho pela maca. E o... Valtinho. Não, Cacimiro. Cacimiro e Valtinho. Esses dois que você tá vendo a mesma linha, a mesma linha de chuteirinha, laranja, né? Lá pro Marquinhos, que também tem uma laranjinha no pé. Vai tentar, não passa pela marcação do Alex. Primeiro tempo de jogo. Você está na televisão, canal 10, que vem aí com uma grande programação pra você. Uma nova sede, novos cenários, tudo novo pra você, tá bom? Só o narrador continuou mesmo. Vocês vão ter que me aguentar ainda mais um pouco. Bola do Cascavel. Lateral Cascavel. Cascavel deixa um pro outro, outro pro um. Alex de novo, boa bola, cruzamento com perigo. Jorge Preá se enrosca ali com o Cacimiro, reclama, gesticula. Já tem amarelo, Preá, não reclama muito não. Valtinho. Levanta a cabeça, Safira. Tá na hora do Safira desencantar, arrancar, fazer uma bela jogada. Ele sabe. Vai lá. O Marquinhos tentou uma jogada de efeito, entre dois não deu. Danilo Alvim vem pra cobertura, recua para o goleiro Marcos Paulo. Que já joga com Valtinho. O Tony foi, quase caiu. Márcio de primeiro aqui pro Cacimiro. Não tem muita habilidade. Mas agora ele saiu bem. É, agora chega, né? Tem três a persegui-lo dentro da área. Ele joga lá com o Marquinhos. Era o Danilo Alvim, na verdade. Danilo joga na frente. Opa! Olha aí o Neymar 2. E o árbitro não deu nada. Como aquela falta no Neymar? Não deu, lembra? Depois o menino quebrou um monte de costela lá. Eles acham, acham que não é nada isso. É o que então? Atropelou com a carroça e tudo. Safira é habilidoso. Lá embaixo tem gente descendo. Marquinhos dominou, limpou. Vai bater de pé direito. Colocado! Vinícius no chão faz a boa defesa. E tem gente caído aqui. É o Luizinho de novo. Luizinho é aquele que foi pego aqui pelo Jorge Preá. E agora de novo está no chão o Camisa 2. E eu dizia, ele faz muita falta o Foz. Torcer para que ele se recupere. Mas já é a segunda vez que ele caiu. Está aí o Luizinho de novo na maca. Em menos de 5 minutos, duas vezes. Isso é preocupante. E aí já vai entrar o Camisa 18. O Wellington. O Wellington é atacante. Vamos ver o que é que vai rolar aí no... Time do Foz. Vai sair mesmo o Luizinho. Uma pena. E vai entrar o Wellington. Mas o Wellington é atacante. Então o Baiano vem para a direita. E o Wellington entra no meio com uma 18. Eu gosto muito desse atacante Wellington. Ele é rápido. Ele é insinuante. Tardelli. Aqui embaixo o Hélio. Quer ver? Ele pega e vai para cima mesmo. Não quer saber de cara feio. Olha lá. Levantou. Cortou. Ele de novo. Boa bola. Jogou com o Márcio. Ameaçou. Bateu. Carimbou adversário. O goleiro Vinícius evita o escanteio. Até aqui. A equipe do Foz toma a iniciativa do jogo. Joga em casa. Nem poderia ser diferente. Tem que ganhar. Cascavel vai amorcegando. Se defendendo. Segurando 0 a 0. Era um bom resultado. Vinícius. Perdão. O Wellington foi no chão. Fabiano errou. Márcio. Lançamento para o Tardelli. Jogou para trás o Cristian. O Murilo. Tira. Joga com o Alex na direita. Levanta a cabeça. Não tem ninguém. Agora sim. Joga lá na direita. Tony vai buscar. Marcado. Pelo Marquinhos. E também pelo Valtinho. Falta do Cascavel. Alex de novo. Olha aí. Está vazio. Pedrinho. Jogou na esquerda. Jorge Preá. Tem condições. Tenta sair. Saiu do primeiro. Fabiano. Fabiano. Olhou. Está gente entrando. Pedrinho. Cortou o Márcio. Mas ela fica com o Eduardinho. Vai bater. Não. Safira está com ele. Bateu cruzado. Tira Márcio. Ele jogou errado para o goleiro. Porque o goleiro não podia pegar com a mão. E eles conversam ali. Não faz mais assim meu filho. Me deixou apertado aqui. E o goleirão não tem tanta intimidade assim. Esse canteio para o Cascavel. É o terceiro canteio para o Cascavel. Estamos chegando a 30 minutos de jogo. Como hoje não estamos passando dos 32. Bola perigosa. O Cristian veio cabecear. Não. Tony. Camisa 11. Testou de frente. Pegou mal. E a bola saiu. A reposição é do Marcos Paulo. Valtinho. Baiano. Baiano que deveria estar aqui na lateral direita. Porque saiu o Luizinho. Está lá do lado de lá. Daqui a pouco ele vem para cá. Ele gosta de jogar no meio. Sobrou. Jorge. O Thiago Henrique perdeu. Jorge Preá. Boa bola do Jorge Preá. Lá na direita. Confusão. O Tony bateu para trás. Chegou. O Jimmy batendo. Subiu demais. Tiro de meta para o Foz. Lembrando que hoje nós temos mais dois jogos. São seis equipes brigando para subir. Subir. Quando eu digo subir. Para a divisão especial. Hoje nós temos a primeira rodada do segundo turno da segunda fase. Primeiro vamos para o lance. Thiago Henrique pisou. Jogou para trás. Fabiano cortou. Safira vai lá no alto. Mas não ganha. Ficou com Marquinhos. Perdeu Marquinhos. Eduardinho. Saiu o Jimmy em velocidade. Passou. Falta para o time do Cascavel. E eu dizia que hoje vamos ter mais dois jogos. Além de Cascavel e Foz. Foz e Cascavel. Você está vendo aqui. Temos PSTC e Apucarana. E o Paranavaí. Contra a equipe do Nacional de Rolândia. Neste momento. Cascavel tem 12 empates e vai a 13. Nacional também está no empate e vai a 10. E o Foz no empate e 7 vai a 8. PSTC tem 5. Apucarana 5. Paranavaí 4. Mas a diferença é muito pequena. De 9 para 4. Segundo para o último. Dois jogos só. Mas faltam 5 rodadas para cada um. Cartão amarelo para o Marquinhos. Camisa 6 do Foz Futebol Clube. Autoriza o árbitro a cobrança da falta. O jogador tem que esperar. Levantamento vai ser feito da área. Demorada a cobrança. Finalmente autorizado. Levantamento perigoso. Não. Direto nas mãos do Marcos Paulo. Joga na direita. Joga na direita. Quem cortou foi Fabiano. A bola não chegou. Chegou no Wellington. Se a saída do Luizinho foi prejudicial nas jogadas pela direita. Pode ser bom. Porque o Foz fica com 3 atacantes natos. É o Wellington. O Tardelli. O Thiago Henrique. Valtinho. Dispara o quarto zagueiro. Joga no meio. O Wellington. Eu gosto do Wellington. Se embananou todo. Perdeu. Não dá para elogiar mesmo, né? Está aí Jorge Preá. Procurou. Jogou. Tocou para o Tony. Recebe de volta. Ficou com o Fabiano. Camisa 6. Viu o Alex completamente livre lá embaixo. Toca para ele. Lá vem o Alex. Jogou. Ficou na marcação. Falta. Arbitragem manda seguir. Agora sim. Esperou a vantagem. Está correto. Esperou a vantagem. Não deu. A bola é dentro. Vem para o Wellington. Tem marcação. Tem atrás ladrão. Vai lá. Tocou. Boa bola. Vai chegar no Jorge. No Thiago Henrique. Levantamento perigoso. A bola sai a tiro de meta para a equipe do Cascavel. Você está na televisão Canal 10. Que anuncia para outubro. Nova sede. Novos estúdios. Novos cenários. Centenários. Tudo novo para você. Novos programas. Enfim. Acompanhando a evolução da cidade que chega no seu centenário. Está certo o seu botelho? Bola lá na direita. Dominou o Alex. Joga com o Christian. O Christian vai jogar aqui para o Murilo. Não. Joga com o Duda. Vai jogar agora. De novo para o Christian. O Cascavel segura um pouco o jogo. O 0 a 0 está bom. A bola vai saindo. Lançamento equivocado do Christian. Essa de jogar. Tanto por parte do Foz como do Cascavel. Zagueirão o goleiro. Fazendo o lançamento direto. Não chega a lugar nenhum. Tem que tocar no chão. Por isso que tem meio campo. Que é para armação da jogada. Estou a fazer ligação direta. Nem Foz nem Cascavel vão chegar a lugar nenhum. A não ser um lance isolado. Um erro de alguém. Um chutão. Aí sim. Mas caso contrário. É muito mais fácil você trabalhar a bola. Valtinho. É muito mais alto que o Tony. Devolve. Murilo erra. O pé direito. Porque o bom é o esquerdo. Aí ele conserta. Eduardinho. Bom lançamento. Valtinho. Na verdade ele foi tocar. Para o Marquinhos. Da primeira e errou. Aí consertou. Marquinhos está livre. Lá na esquerda. Boa bola com Safira. Ele sabe. Ele sabe. Primeiro, segundo. Tiago Henrique. Vai lá no meio de três. Não houve nada. Na verdade o Tiago Henrique errou o domínio. Olha aí. Dois contra dois. Vai o Pedrinho. Vai bater colocado? Não. Muito fraquinho o Pedrinho. A bola fica com o Marcos Paulo. Tiago Henrique hoje até agora não acertou. Mas é um dos artilheiros desta Série B. Desse campeonato paranaense. Olha aí. Agora sim. Cristian toca por último. Escanteio. Não. Não, 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 não. Escanteio, claro. O toque foi do Cristian. Camisa três. E ele deu tiro de meta. Quem vai repor é o goleiro Vinícius. E o Elvio vai ali discutir com o Claudemir Esturion. Claudemir está certo. Reclamou escanteio. O Elvio não tem nada que se incomodar ali. Deixa ele reclamar, seu Elvio. Pois o árbitro errou. Aí a torcida pega no pé. Olha isso é para o Elvio. Levantamento na área. Bola perigosa. Cortou Danilo Alvim. Boa bola. Sai jogando o Baiano. Muito forte. O Elito não domina. Lateral para a equipe do Cascavel. Oi, oi, oi. Casimiro foi nas costas. Ninguém para aproveitar o toque. Jorge preage e esticula. Marcos Paulo sai jogando. Danilo Alvim. Jogou com o Elinton. Vai ter que atrasar. Vai ter que soltar a bola. Prendeu. O Elinton de novo. Ganha lateral. O Elinton e o Thiago Henrique até agora não se acertaram no jogo. E o time depende muito deles. Márcio. Baiano. Toque de mão. Aconteceu. E o árbitro marcou corretamente. Fabiano. Levanta a cabeça. Deixa a bola passar. Vem o Murilo. Lá embaixo está o Alex fugindo completamente livre. E a bola chega nele. Levanta a cabeça. Já chegou o Thiago Henrique para marcá-lo. Ele vem para dentro. Vai jogar atrás com o Christian. Aí o zagueirão não tem muito recurso. Mas ainda deu certo. Jogou no Eduardinho. Cabeça na bola. Fica com o Valtinho. Completamente livre. Tranquilo. Sai jogando o zagueirão do Foz. Zero a zero. Passamos de 35 minutos. Safira. Bom lançamento na esquerda. Vai chegar o Christian. Tira de lá. A bola vem no meio. Pedrinho pega. Ih, se atrapalha. Mas a jogada é boa. Vai com Jorge Preá. Tem Valtinho a marcá-lo. Passou. Não, aí não. Valtinho é esperto. Vai no atalho. Joga para ele. Lateral. E o Elvio continua dando show aqui. Primeiro foi lá discutir com o técnico do Foz. Agora foi lá discutir com o técnico do Cascavel. Não é o árbitro hoje, Elvinho. Você não é a estrela hoje. Fica mais na sua. Deixa os técnicos gritar à vontade. Não vai matar ninguém. Preciosismo, né? Se os árbitros apitassem tão bem como querem que todo mundo se comporte. Seria uma maravilha. O árbitro erra e ninguém faz nada. O técnico fala. Já vai lá chamar atenção. O Iu Iu e o Baiano praticamente subiu no primeiro. Subiu no segundo. O árbitro deixou seguir. Aquilo que a gente falava. Foi falta ali. Bonilo cortou. Márcio subiu. Ganhou. Ficou com o Tony. Lá para o Alex. Alex lançamento. Eduardinho fica na marcação do Marquinhos. Arbitragem está marcando. Falta de ataque. Pegou o Marquinhos lá. O Danilo Alvim. Na verdade, era o Danilo. Valtinho. Valtinho. Vamos, Valtinho. Levantamento. Cristian cortou. Pedrinho. Tony. Jogou na esquerda. Boa bola. Passou. Valtinho foi esperto. Foi no atalho. Murilo corta. O jogo fica feio. Boa bola do Tony lá na direita. Eduardinho chega primeiro. Mas não. Aí o Valtinho, né? É uma das grandes figuras da equipe do Fosso. Escanteio para a equipe do Cascavel. Olha a velocidade que vai para a bola. O cobrador. Eduardinho. Camisa 7. Vai chegar amanhã lá. Mas vai chegar. 0 a 0. Passamos os 40 minutos. Tempo direto. Eduardinho. Muita gente na área. Sempre um perigo. Passa por todo mundo. Sobra para o Cristian. Safira. Corta na hora. Vem o Márcio. Não vai deixar sair. Aí ele quis dar o toquinho para o Safira. O Safira não acompanhou. A bola é do Cascavel. Pedrinho. Põe no chão a camisa 10. Sai bem da marcação do Baiano. Sai também da marcação do Safira. Pedrinho. Levanta a cabeça. Enchama o zagueiro Cristian. Era o Alex. Marquinhos. Foi tocado. Árbitro. Um braço. Lateral que pertence à equipe do Fosso Futebol Clube. 0 a 0. Você está na televisão. Canal 10. Um jeito inteligente de fazer TV. Você sabia disso, né, seu Tachinho? Aí o Danilo Alvim abre aqui na direita com o Cassimiro. Aqui o Elintinho, que não é nem atacante nem defesa. Está indefinido. Ele entrou no lugar do Luizinho lateral e fica por aqui. Eu não entendi essa. O Baiano tinha que vir para a lateral direita. Não veio. O Baiano está lá como meia esquerda. O Elintinho é mais lateral. Está marcando o Elintinho aqui. E ele é canhoto. Então devia jogar na esquerda. Está tudo errado. Jorge Preá. Levanta. Encarou. Jogou na frente. Tony não. Pegou. Danilo Alvim. A bola subiu. Tiago Henrique. No que dominou. Já dominou. Saindo para a esquerda. Mas não tinha espaço. Aí na dividida a bola sai para a equipe do Cascavel. Alex. Ninguém aparece. Todo mundo paradinho no Cascavel. Aí vai lá o Tony. Jorge Preá. O Valtinho corta. Houve falta. Ele não marcou falta do Christian. Deixa seguir. Murilo. Fabiano pede e recebe. Sai jogando pela esquerda. Tem um corredor enorme. Márcio chega. Vai fechar a porta. Fechou. A bola volta com o Fabiano. A gente vê que o jogador demora. Pedrinho. Esse habilidoso. Pedrinho. Tocou no Casimiro. Voltou para o Pedrinho. Agora sim. Cortou. Chutou fraquinho. Fraquinho. Marcos. Paulo recolhe. Olha para repor. Mas o time do Foz está todo atrás. Vai lá o Wellington. Jogou no meio. Boa bola com o Márcio. Lá embaixo tem boa bola também. Com o Marquinhos. Quem sabe agora o torcedor joga. Junto. Zero a zero. Marquinhos descendo. Jogou no meio com o Baiano. O Wellington está aqui embaixo. Bateu. Baiano colocado. A bola assusta. Não foi forte. Mas levou perigo ao Vinícius que não chegou na bola. Tiro de meta para a equipe do Cascavel. Time todo de amarelo. Mas não está amarelando não. Está jogando o jogo de igual para igual aqui no ABC. Aliás, as duas equipes fizeram três jogos bastante equilibrados nesse campeonato. Só que o Foz devolveu vantagem. O jogo ganhou duas. Uma lá e uma aqui. E perdeu uma lá. Safira não vai pegar. Fabiano dá o corpo. Tiro de meta para a equipe do Cascavel. O vento está levantando o nosso banner aqui. Mas vai cobrar. Levantamento. Jorge Preá e Fabiano. Passa para todo mundo. Danilo Alvim. Boa bola. Tocou direto. Tardelli tocou com o Wellington. Falta. 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 E a bobinha lá estava marcando o lateral Cascavel. Olha a falta clara. Falta que o Márcio vai cobrar. Zero foz. Zero Cascavel. Estamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo. Esse resultado favorece o Cascavel. Que de 12 vai a 13. Não favorece o Foz. Que joga em casa. Tem 7 e precisa ir a 10. Levantamento do Márcio. Todo mundo. Boa bola. É só bater. Não cortou a zaga. E o Pedrinho completa. Joga lá em cima. Termina exatamente nesse momento. O primeiro tempo de um bom jogo de futebol. Foz. Zero. Cascavel. Também zero. Voltamos já. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio do ABC. Está valendo. Foz. Futebol Clube de Azul. E Cascavel. Você que chegou agora. Tivemos um primeiro tempo bastante movimentado. Mais ou zero. Não saiu do placar. Lançamento. Fica nos pés do Valtinho. Domina bem. Tranquilo. Pega com o Baiano. Safira. Safira. Boa bola. Boa bola. Vai levantando. Joga na direita. É o Thiago. Desvia. Escanteio para a equipe do Cascavel. Boa bola do Safira. Aí o Baiano jogou lá na frente. E o Thiago. Chuta o forte em direção ao gol. Ouve o desvio. É escanteio. Marquinhos vai cobrar. Levantamento. Bola perigosa. Saiu o Vinícius. Tira de soco. Volta. Olha só o Jorge Preá, gente. Deu uma de bandido. Jogou para trás. Camisa nove. Foi lá ajudar. E quase complica o seu próprio time. Marquinhos de novo. Mais aberto agora. Saiu o Vinícius. Botou na área. E aí. Arbitragem marcou. Pressão no goleiro. Vinícius vai cobrar. Foz e Cascavel. Instantes iniciais do segundo tempo. Você está na televisão canal 10. Trazendo para você. O primeiro jogo da segunda fase. Do segundo turno. Cascavel tem 12 pontos. Cinco jogos. Quatro vitórias. Uma derrota. Justamente para o Foz. E em casa. Marcio errou. A bola saiu. Eu dizia que o Cascavel tem 12 em primeiro. Em segundo o Nacional de Rolândia com nove. Em terceiro o Foz com sete. Hoje o Nacional está jogando lá em Paranavaí. E se perder permanece com nove. Significa que se o Foz vencer o Cascavel vai para a segunda colocação com 10. E ficam as duas equipes do Oeste. E essas duas equipes aí credenciadas para subir a divisão especial. O Foz tem uma vantagem. Dois cinco jogos de agora. Três são em casa. Olha o corte. Casemiro chega primeiro. Joga a lateral. Lateral lá na esquerda. Fabiano. Boa bola. Toque do Jimmy. A bola fica com o Marcos Paulo. O goleirão do Foz. Está aí jogando. Com o Valtinho. Lá na direita. O Wellington. Partiu a seu estilo. É isso aí que ele gosta de fazer. Jogou. Com o Tardelli atrás. Para o Safira. Não deu certo. Mas ficou com o Baiano. Safira de novo. Perdão. Não era o Baiano. Não era o Danilo. Voltou. Ficou. Boa bola do Baiano. Bateu. Defesaça do Vinícius. Primeiro bom momento do segundo tempo. Baiano entrou da meia lua. Bateu colocado. Rasteiro. Vinícius teve dificuldade. Mas fez uma grande defesa. Márcio cortou de cabeça. Chegou o Christian. Aí o camisa 13. Luiz Felipe entrou na equipe. Do Cascavel. Está jogando na direita. Christian. Levantamento. Vai sobrar. Tem condições de jogo. Agora sim. A dona Sandra.